Olá, para você ver é um programa que mostra séries especiais de reportagens exibidas no seu jornal na TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos mostrar como a ilustração virou aliada na luta da classe trabalhadora. São charges, cartuns e tirinhas que ajudaram a transformar o movimento sindical. Anos 1970. O Brasil vivia em plena ditadura e os metalúrgicos do ABC começavam um movimento ousado que, além de impor um novo sindicalismo, trouxe transformações sociais importantes para o país. Naquela época foi criada a Tribuna Metalúrgica, uma das principais publicações sindicais do mundo. Laerte, Enfio, PC, Paulo Monteiro, Gilmar, Hércules, são alguns dos cartunistas que fizeram do humor e do desenho importantes instrumentos de protesto e comunicação do trabalhador metalúrgico do ABC. Na primeira reportagem de hoje, você vai conhecer o João Ferrador, um metalúrgico invocado e lutador que não se calava e chamava pionzada para a mobilização. Dá uma olhada. Pião, acorda! Acorda, pião! Hoje eu não estou bom. Lula tomou posse na diretoria do sindicato em 1975, que nós sentimos a necessidade de criar essa dinâmica que pudesse facilitar a leitura do trabalhador na compreensão daquilo que ele estava lendo, ao mesmo tempo a própria disponibilidade do tempo que ele tinha, que não era muito tempo que o trabalhador tinha para fazer a leitura. Foi de acordo com essa necessidade que foi criada a chave. Ei, já fechou a fábrica hoje? O que você está fazendo aí? Segurando meu emprego, uai! A gente ouviu a opinião do Lula de que os jornais estavam todos muito parecidos. Estava deixando passar a oportunidade de fazer jornais com mais cara das categorias, porque formam grupos e coletivos diferenciados mesmo. Um trabalhador metalúrgico é diferente de um borracheiro, que é diferente de um texto. Funcionou muito para o trabalhador sentir que na sua imprensa existia também a ferramenta que existia nos grandes jornais. Os patrões são poucos, nós somos muitos. Somos como varas. Uma se quebra facilmente, mas um feixe não. O João Ferrador foi um dos primeiros a aparecer. O João Ferrador, justamente levando em consideração também a dificuldade que nós tínhamos no período da ditadura militar. E o João Ferrador, automaticamente, ele se tornou um símbolo, tanto da tribuna metalúrgica, como um símbolo também da luta dos trabalhadores, e, ao mesmo tempo, também um símbolo do sindicato dos metalúrgicos São Bernardo do Campo. Hoje eu não tô bom. Eu não tô bom era o recado, entendeu? Eu não tô bom porque eu não tô gostando da minha situação salarial, eu não tô gostando da ditadura. Ele tinha vários motivos para ser o mal-humorado que ele era, né? Hoje eu não tô bom foi uma criação do Lula mesmo. Ele pediu ali, com aquela voz rouca dele, pediu para fazer, olha, faz o João Ferrador falando Hoje eu não tô bom. Ele tinha uma camiseta do João Ferrador que ele usava bastante. Ele é um símbolo, né, de uma vontade política. Nesse sentido, eu nem tentava fazer dele um personagem, assim, muito típico, muito próximo do real, porque não era pra ser isso mesmo. Era pra ser um agitador de ideias. O bilhete do João Ferrador era sempre dirigido a alguém, né? Então, dependendo do momento, então, o João Ferrador escrevia para o presidente da república, né? Para ele olhar pelo país, para ele conceder os reajustes, enfim. Excelentíssimo senhor general João Batista Figueiredo. A coisa tá preta, general. Eu, como milhões de outros companheiros, estou curtindo seis meses de desemprego. Todo santo dia, levanto de madrugada e parto para as portas de fábrica. Vou a pé, presidente. Cadê o dinheiro da condução? Ele, né, trazia a imagem do sindicato e a contestação do trabalhador, a insatisfação, né? Tanto que camiseta, todo mundo queria uma camiseta do João Ferrador. Então, o orgulho de ser metalúrgico. A gente, quando fazia uma, preenchia a ficha de sócio de uma pessoa, e o sindicato fazia o quê? Dava um chaveirinho do João Ferrador, né? E aquilo se tornou uma coisa porque o pessoal tinha orgulho, né? De mostrar para o outro que não era sócio, que ele tinha um instrumento do sindicato e ele era identificado por aquilo. Mais emprego! 40 horas semanais! Vamos à luta! Naquela época, havia um índice de analfabetismo muito grande no setor metalúrgico. Pessoas que sabiam apenas assinar o nome. Nós sabíamos disso. Então, o desenho era uma forma também de nos comunicarmos. Para você ver, hoje nós vivemos em plena democracia. Por isso é legal que as novas gerações tenham essa compreensão de como aqueles antigos metalúrgicos foram ousados quando foram buscar instrumentos para enfrentar a repressão e se aproximar dos trabalhadores. E os metalúrgicos do ABC conseguiram atrair profissionais do quilate do Enfio, um dos principais cartunistas brasileiros. Hemofílico, ele morreu em 1988, aos 43 anos, vítima da AIDS, depois de contrair o vírus HIV numa transfusão de sangue. Enfio abrilhantou as páginas da tribuna metalúrgica com toda aquela irreverência que infernizava o governo ditatorial daquela época. Digo, saiu o homem do celular! O Enfio era uma pessoa extraordinária, um sujeito de uma energia e de uma capacidade de criar ininterruptamente, quase sem pausas. Não só era um criador muito competente, um cara com humor refinadíssimo e muito afiado sempre, como era também um pensador. Era um sujeito que tinha opiniões revolucionárias mesmo. Se não aumentarem o preço do óleo de soja, eu não vendo. Uai, greve não está proibida? O filho dele contou outro dia que ele estava no Rio de Janeiro bem, um cara popular, um cara que tinha um trabalho super significativo no Rio. E ele abandonou tudo. Ele falou, não, as coisas vão acontecer em São Paulo, especificamente no ABC. Eu estou indo para lá antes, para quando começar a acontecer de verdade uma mudança, eu já quero estar lá. Um galito no Uruguai! Seu juiz! Nosso ponto esquerdo desapareceu! O Enfio era um caso raro nessa luta contra a ditadura, que era o seguinte. Como era uma luta guerrida, dura, uma luta de morte, de grande risco de morte, de ser preso, torturado, enfim. Ele tratava disso, dessas questões duras, sem perder o humor. Desde o início que eu tenho a vocação para marginal, para essa pessoa que não pode fazer nada direito, porque se fizer vai contra todo mundo. Aqueles negócios que eles vivem dizendo. Eu me lembro de um caderno que a gente fez sobre o terceiro congresso dos metalúrgicos. Na hora, o Lula convidou o Enfio, ele veio aqui no sindicato, nós estávamos na sala do Lula. O Lula disse para ele as intenções do sindicato para que pudesse acontecer naquele terceiro congresso. Ao mesmo tempo, o Enfio, na hora, ele sentiu pela sensibilidade que ele tinha, compreendeu, fez o caderno. E esse caderno foi de grande valia para que a gente pudesse ter uma compreensão maior sobre aquilo que estava sendo realizado no terceiro congresso. A gente pegava as resoluções, sentava numa mesa e ficava rabiscando as ideias e tal e tudo. E eu confesso que a maior parte das ideias vinha do Enfio mesmo. Temos de despedir. Não podemos mais pagar 5 mil de salário para você. Assine aqui o aviso freio. Ei, só para trabalhar aqui, pagamos 2 mil para começar. Hein? Eu estava sempre correndo atrás do Enfio. O Enfio era de uma velocidade muito grande. Quando você conseguia entender o que ele estava propondo, ele já estava propondo outra coisa. Salário. Para a mulher não pagamos salário. Dando uma exata. Vamos ficar bem bonzinhos, bem bonitinhos. E quem sabe um dia nos elegem para a povo do Brasil. Se você comparar o Lula na política, o Enfio como cartunista, eu acho que não tem muita diferenciação não. Na hora ele conseguia entender as coisas. Ouvindo esses relatos, a gente consegue até se transportar para aquele ambiente efervescente, de muita luta, mas também de muita criatividade e bom humor. Daqui a pouco vamos ver como as charges ajudaram nas campanhas salariais. E também conhecer outros personagens criados especialmente para a tribuna metalúrgica. Depois do intervalo. Tchau. 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 Tchau.